Mas professor, como é que acontece os fusos horários dentro do nosso país? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, fusos horários do Brasil, é simples a gente levar em consideração. Até 1913 aqui no Brasil, nós não tínhamos aí uma divisão do fuso horário brasileiro. Por quê? Porque na verdade tudo acabava organizado aí praticamente no mesmo fuso horário, no mesmo horário. Agora, a partir daí foi definido o fuso horário por questões aí da nossa característica de posicionamento longitudinal. Nós somos um país grande, de grande dimensão longitudinal, ou seja, nós temos muito mais do que 15 graus de longitude. E nesse sentido, acaba fazendo a necessidade de termos aí diferentes tipos de fusos horários dentro do nosso país. Bom, quais são esses? Acompanhe comigo. Vamos ver aqui, o fuso horário do Brasil. Nós temos aqui, pessoal, a divisão aparece aqui 3, mas na verdade nós temos 4 fusos horários, beleza? Vamos fazer uma linha aqui, ó. Vamos fazer outra linha aqui e vamos fazer outra linha aqui, beleza? Pra gente começar a entender isso aqui, então, temos ali, ó, o primeiro fuso, o fuso das Ilhas Oceânicas. Quais são? Vai estar nessa parte aqui, ó. Fernando de Noronha, Penezo de São Pedro e São Paulo, Ilhas de Trindade e Martim Vaz e Atol das Rocas. Nesse caso, o fuso horário brasileiro, o primeiro fuso das Ilhas Oceânicas, vai estar a menos 2 GMT, ou seja, duas horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Perfeito? Nesse sentido, então, nós vamos ter aqui somente essas Ilhas Oceânicas. Agora, seguindo em frente, nós vamos ter o segundo fuso horário brasileiro, que vai ser o fuso horário de Brasília, também conhecido como hora oficial do Brasil. Menos 3, aí, menos 3 fuso horários, menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Quais vão estar aí no rolê? Região Sul, região Sudeste, região Nordeste, mais os estados do Amapá, do Pará, do Tocantins, Goiás e, claro, o Distrito Federal. Então, esse aqui também, essa também vai ser a hora oficial do país, oficial, beleza? Então, aqui a gente vai ter no segundo horário, ou também chamado de horário de Brasília. Mas, devido a essa distância longitudinal que o Brasil tem, nós temos aí mais fuso horários, como é o caso do terceiro fuso horário, também chamado de horário de Manaus, que vai estar quanto? A menos 4 GMT, ou seja, menos 4 horas aí em relação ao meridiano de Greenwich, ok? Ao fuso horário do meridiano de Greenwich. Quem vai estar? Vamos ver, ó, estados do Amazônia, menos um pedacinho aqui, que eu já vou falar a respeito, o estado de Roraima, o estado de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, beleza? Por fim, nós temos esse pedaço aqui, ó, esse pedacinho aqui, que é o quarto fuso horário brasileiro, também chamado de horário de Rio Branco, 5 horas atrasadas em relação a Greenwich. Essa situação aqui, vamos colocar quem? O estado do Acre e mais 13 municípios ocidentais aqui, ó, do estado do Amazonas, pessoal, ok? Neste caso aí, acontece também devido a sua distância longitudinal. No ano de 2018, ou melhor, 2008, o que acontece? Aconteceu aí uma mudança de fuso horário e o estado do Acre, mais esses 13 municípios, acabou ficando no terceiro fuso brasileiro. Porém, devido aí a preocupação e movimentação popular, aconteceu que as pessoas se sentiam aí um pouco mais complicadas, porque ficava diferente essa situação das condições de vida das pessoas aí lá no estado do Acre, foi no ano de 2010, então, por meio de referendo, foi feito um referendo, ou melhor, um plebiscito, ou seja, as pessoas votaram para um novo pensamento aí, uma nova orientação, digamos assim, e foi definido que o quarto fuso brasileiro, o fuso aí, menos 5 GMT, voltasse a acontecer. E isso voltou a acontecer a partir de 2010. Então, entre 2008 e 2010, ficou o Brasil aí com 3 fuso horários, mas agora voltamos aos 4, beleza? Agora você sabe, para nunca mais você esquecer, porque aqui é Gabarita Geo, na plataforma tem muito mais. Tchau, tchau!